Salve, salve rapa, do lado de cá quem fala é a família Galaposso Mandando um foda-se pra todos e a rua, ela que não entende o que é rap nacional Essa é a nossa resposta, trepezeira hard Trapezeira hard, demonstra com os podres, tremendo o combate Trapezeira hard, pra mostrar com os postos, o aqui é de verdade Trapezeira hard, vem mostrar com os podres, tremendo o combate Trapezeira hard, não busca no jogo, tem aqui, cheque mate, cheque mate Trapezeira hard, vem mostrar com os podres, tremendo o combate Trapezeira hard, pra mostrar com os postos, o aqui é de verdade Trapezeira hard, vem mostrar com os podres, tremendo o combate Trapezeira hard, vai filha da puta POPPOPOPOPOPOP... Isso é trap de verdade Faz parte do show Curte aí essa viagem Trap sem Massage Se não agüenta É porque veio Agora é tarde cobrança mudança Joga na balança Lança se adianta Passa tudo de lancha Mas não esquece Que o tempo tá passando Só não esquece de quem você tá falando A firma é calabonça E não tava brincadeira Se não trocou ideia então não fala besteira Tamo no foco, tácando fogo nos língua grande Essa noite tá sublime, essa noite tá brilhante De onde vem é o que ela se pergunta Relaxa filha que esse diamante é de rua Cê quer dar pura, eu quero a mais pecadora De salto alto e o bolso cheio de garopa Acelerando na garoa, ganhando a vida louca Isso não foi escolha e não tem como mudar Muitos tentaram escapar, mas o crime nunca deixa brechas, nunca Vai nego, respira por um momento Que o rei da Babilônia tá de volta na quebrada Com uns quilos as prata, portando quadrada Dá whisky importado e as puta mais safada Revoltado com o mundo porque o mundo me revolta Aguenta a pilantra, só vai levar tiro nas costas Meus parça, minha gangue, a minha família O salve pros monstro que forma quadrilha Lobuda, matilha, assassino na escrita Com as track pesada, com a mente, psica Propina na esquina, é um milheiro de droga Os fluxo, a intenção, eles pagam em dólar No meu barraco, meu cadu, um arsenal Tem pistola, coleta e macaca e um fuzifal Rádio de alta frequência só pra registrar o salve Os raportam a milhão da contenção cuidando a base Tem básica informação que a gente tem pra prosperar O crime tá organizado e você pode acreditar Os balot estão separados só com a volta mais alta Se o esquema der certo, vamo tirar férias em Europa Correira, caminho, o corre, o quilo Cadeia, cassino, com a sorte eu lido Ligo pra nada, mas sei porque vivo no jogo Meu sonho tem algo inflamado, cuidado com fogo Grito o chigmático, quebra os cultores, espero no final do morro Ouvindo M&M, não experimento, só goto pra palavra, pedindo socorro Pede socorro, monte na porta, do outro a mala Do trap não para, vai, pede socorro Pede socorro, se deixe de ouro, vai Mão na cabeça, nada em volta Escolha seu nome numa cruz para você Fita, drag, track, é a forma de agradecer Eu posso ser, o que eu vim ser I am very nigga, do espírito crescendo Sujou, sujou, bagulho endoidou Ainda vejo uma luz, lá no fim do túnel Sujou, sujou, aqui é o mano jo Família calabouço, já tá decretado Assim que é, tamo de pé Se desacreditar, nós vai fazer volta de ré Pesadelo do sistema e terrorista dos gambé Inflamando tímpanos de quem não botou fé Trapesina na arte Demonstra com os podres, tremendo o combate Trapesina na arte Pra mostrar com os poços, o aqui é de verdade Trapesina na arte Vim mostrar com os podres, tremendo o combate Trapesina na arte Não mostra dos outros, daqui é cheque mate, cheque mate Trapesina na arte Vim mostrar com os podres, tremendo o combate Trapesina na arte Pra mostrar com os poços, o aqui é de verdade Trapesina na arte Vim mostrar com os podres, tremendo o combate Trafezeira hard Não vou ficar no jogo, tá aqui Cheque mate, cheque mate Trafezeira hard Vem mostrar com os podres, treme no combate Trafezeira hard Pra mostrar com os podres, o aqui é de verdade Trafezeira hard Vem mostrar com os podres, treme no combate Trafezeira hard Mas filha da puta Pá, 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 pá Pá, 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 pá